A banda Raimundos conta com nova formação e vai tocar muitos de seus sucessos na virada cultural deste ano em São Paulo. Confira com exclusividade o bate-papo com o guitarrista Marquinhos. O Raimundos é uma banda de forrocore, funk-rock, rajcore de Brasília. E lançou oito discos e vendeu mais de dois milhões e meio de cópias. E atualmente estamos na estrada com o Tico Santa Cruz. E você está achando da virada cultural neste ano? Tem alguma diferença dos outros anos? Você acompanhou a virada? Como é que foi? Faz uns dois, três anos que eu acompanho, porque eu moro em São Paulo há pouco tempo, uns cinco anos, seis anos. E esse ano eu vi que tem milhões de coisas em milhões de cidades. Mas esse ano eu vou participar e vou ver. Para o pessoal que já conhece o Raimundos, aquela formação antiga, o que você acha que o público espera do Raimundos que a gente poderia chamar de novo? O pessoal que conhece o antigo, eles têm que ver o novo, porque eu acho que eles vão gostar muito. Porque todos os fãs com quem eu tenho contato da época das antigas, o pessoal que era da época do Rodolfo, eles vão ao show e ninguém fala, nossa, está horrível, nunca mais eu vou. Eles sempre voltam. Então ainda tem, as músicas são as mesmas, aqueles hits dos anos 90, a gente toca todos eles praticamente. E a energia continua a mesma, a banda está mandando muito bem e a pessoa tem que ver para sair. E aí E aí Qual a importância das redes sociais na música, para os artistas? O que você pensa? Nossa, eu acho importantíssimo. Hoje em dia, você vê, as gravadoras são perdidas porque a internet meio que substituiu as gravadoras. E redes como o Sônico, que juntam a rede social com música e troca de música e com recomendação, eu acho espetacular para você conhecer bandas novas e conhecer sons novos do mundo inteiro. É muito bacana. A galera do Sônico apareçam na Virada Cultural esse domingo às 13 horas aqui em São Paulo ou no sábado que vem em São Bernardo a gente vai tocar no Pássaro Municipal. A galera do Sônico puts croca de música em São Paulo ou no Pássaro Municipal. A galera do Sônico apareçam na Virada Cultural essa vidéo, ela quer喂 엄cari o apoioただ para você conhecer bandas no Pássaro.